Foi lá na Argentina que eles garantiram as medalhas. O campeonato era o Pan-Americano de Karatê e reuniu equipes e atletas de diversos países. O professor Juarez era só orgulho e afirma que esse resultado engrandece o esporte em Matão. É um campeonato de alto nível e eu acredito que sim, que a gente tem atletas bons e que sabe que a partir das condições técnicas, dos treinamentos para participar desse campeonato tem aí uma sequência de fazer uma boa competição. É muito importante para a nossa cidade, sim. Três atletas matonenses participaram da competição em modalidades distintas. No peito, eles carregam com orgulho as medalhas das conquistas. Foi muito bom, né? É fruto de tudo que a gente vai colhendo, vem treinando, tudo que a gente vem fazendo. Foi bom para mim pessoalmente, foi bom para o pessoal que está torcendo para mim. Foi bom pelo Brasil ter ajudado, honrado a nossa bandeira. Paulo foi medalhista de ouro com o seu catar. Agora ele disputará em outro país o campeonato mundial de karatê. Para o atleta, a fase agora é de preparação e muito treino. Bom, treinar mais, né? E tentar ir lá e voltar com a medalha no peito de novo, né? Que nem a gente vem devagarinho, com humildade, ir lá no mundial e trazer a medalha de novo. Outros dois jovens participarão da competição. Medalistas Lucas, de 17 anos, e Carla, de 15, esperam crescer no esporte e trazer mais medalhas para a cidade e para o Brasil. Foi uma nova experiência para mim, que nunca tinha lutado com competidores tão muito bons como de outros países, não tinha conhecido, só tinha lutado aqui brasileiros. Então foi muito bom mesmo a experiência, uma nova experiência cada campeonato na ITEM. Fiquei feliz pela minha classificação e gostei bastante do meu resultado. Sonho em vários campeonatos mundiais, vários títulos, quem sabe uma Olimpíada. Amém! Amém!